Então, eu vou lhe dizer, tudo que eu queria era você Mas hoje eu vejo, você não deu valor, perdeu E eu só vim aqui te avisar que comigo não é assim Sei se carinhoso, atencioso, mas não vem pisar em mim No WhatsApp eu sei que vou te bloquear, os seus histórios não vão mais olhar E eu te garanto que da minha mente eu vou te apagar Valeu, você foi o amor da minha vida, valeu, você foi tudo que eu queria Já deu, a nossa história terminou, você não soube dar valor Valeu, você foi o amor da minha vida, valeu, você foi tudo que eu queria Já deu, a nossa história terminou, você não soube dar valor É o Biel E eu só vim aqui te avisar que comigo não é assim Sei se carinhoso, atencioso, mas não vem pisar em mim No WhatsApp eu sei que vou te bloquear, os seus histórios não vão mais olhar E eu te garanto que da minha mente eu vou te apagar Valeu, você foi o amor da minha vida, valeu, você foi tudo que eu queria Já deu, a nossa história terminou, você não soube dar valor Valeu, você foi o amor da minha vida, valeu, você foi tudo que eu queria Já deu, a nossa história terminou, você não soube dar valor Valeu, você foi o amor da minha vida, valeu, você foi tudo que eu queria Valeu, você foi tudo que eu queria